Puxa vida Vamos passar no neve Vamos jogar um futebol Parte 2 Hum Hum Então deixa Esquenta De novo Devagar Cuidado Cidado Disso garoto De pista esses times De pista esses times De uma saúde Nhamma É uma senhora Ah tem que Pronto Hum Aqui é só desligar a tenete agora, não é, não tô culpado aqui jogando tibol aqui, tô culpado vai Let's go! Vamos ganhar duas Vamos para a goa É o hospital Eu acho que está em francês É um país que... Um país aqui Um país aqui Isso aí... Isso aí cheio do time Isso, galera Não é esse não Eu tenho que me dar aqui Mas... Se for... Nunca! Vamos lá Aqui, vê? O que eu posso me dar ele? Não tem como... A perseguir... Apoio 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 O que é que está acontecendo? Para de cantar, eu não gosto de barros. Para de cantar, eu não gosto de barros. Para de cantar, eu não gosto de barros. Eu não gosto de barros. Para de cantar, eu não gosto de barros. Para de cantar, eu não gosto de barros. Para de cantar, eu não gosto de barros. Eu não gosto de barros. Para de cantar, eu não gosto de barros. Para de cantar, eu não gosto de barros. É, acho que eu... Agora deu certo. Vou ter o meu nome para mim. Vamos fazer o gol. Vamos para 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 o gol. Não gosto de barros. Vamos para o gol. Não gosto. Eu estou ocupada aqui. Jogando futebol aqui. Você tem futebol, Nenê? Está aqui? Tem que enviar? Fiz o futebol. Vai entregar a tigela, Rafael, vermelhinha, dá no armário, vai. A tigela é vermelha, está lá em cima do armário, aqui, Rafael. Vamos só comer, vamos lá. Hum, hum, hum. Então, eu acho que estou culpado agora, não quero fazer isso aqui em casa. Ah, lá vai. Não, psiqui, pô, esses temas estão atrapalhando. Essa coisa vai estar atrapalhando. Não vai. Não, não vai. Não, não vai. Está devolando agora, o lixo está devolando. Não pensei em ganhar, eu tenho que desprestar a boca para fora, eu fiz tudo errado, eu tenho que fazer tudo de rápido, e agora que eu faço melhor ele, assim? Ponto rapaz, já acabou, fiz o gol eu, fiz o gol eu, fiz o gol eu, fiz o gol eu, fiz o fiz o gol eu, 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 vou conseguir ganhar, bem rapidão, como eu vou passar agora? Poxa, de novo, hoje eu não peguei a esteira para mim, vai ter que mirar bem certinho, agora não tem como, por que você voltou bem longe? Aê, não, por que você ganhou? De novo, pronto, agora vai, pronto, entendeu? Como eu vou passar agora esses jogados? Oxi! Vamos ganhar dois tipos, vou jogar a Suíça contra o Brasil, que é, a Suíça contra o Brasil, não, não! Não, 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 não! O menino fez uma raza e deu uma mão, bonitinha, né? Tá bonita? Não sei. Por que você fumando... Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.